Rapaziada do céu, que sono bicho. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a partida de ontem entre Portugal e Hungria, que acabou 3x0 pro nosso querido Portugal. Lembrando rapaziada que a gente tá tendo bastante vídeos aqui sobre a Euro, né, principalmente sobre Portugal. Porque como eu falei, eu vou tentar fazer tipo uma cobertura sobre os jogos de Portugal na Euro. Então sempre que tiver algum jogo ou algum assunto pra falar sobre, eu vou tá trazendo no canal. Então durante esse tempo da Eurocopa vai ter bastante vídeo sobre Portugal na Euro. Lembrando outra coisa também, esse vídeo aqui não é uma análise da partida, tá? Eu não vou analisar aqui os 90 minutos da partida. E sim, eu quero conversar sobre a partida e sobre algum assunto que envolva a partida pra gente criar tipo uma conversa aqui por fora, tá? Mas não é uma análise da partida. Então se você já pegou seu cafezinho, já entendeu o vídeo, bora começar. Ai, meu Deus do céu. Tô gravando com a webcam, mas ainda não configurei ela muito bem, tá? Então se tiver meio ruimzinho da imagem, vai melhorar. O tempo vai melhorar, eu vou aprender a usar ela melhor, tá? Fiquem tranquilos. Ontem tivemos nossa estreia, né, de Portugal. Tô falando nossa, estreia de Portugal na Euro. Como eu fiz no último vídeo, no último vídeo aqui do canal, caso você não assistiu, assista. Que eu acho que o nome já era pro Portugal. Assista o vídeo que eu fiz tipo uma análise e uma previsão de como que será a Euro. Inteira, sabe? Os times que vão se classificar pras quartas, pras oitavas, pra semi e pra final. Então, assista o vídeo lá. Ontem tivemos a estreia de Portugal e também do grupo, né? O grupo em si. Porque a França também ganhou da Alemanha e Portugal ganhou da Hungria. Pra mim aí, quem se complicou nesse grupo não tem nem como falar. É a Hungria, né? Tadinha. Vai ser complicado pra eles, velho. O famoso grupo da morte. Cara, tá difícil pra todo mundo. Tem três seleções que querem passar e só duas se classificam. Pode ser que a terceira se classifique também, se ficar entre os quatro melhores. Então, pode ser que Portugal e França se classifiquem, mas a Alemanha fica entre os quatro melhores terceiros colocados. E aí, ela se classifica também. Como eu falei no último vídeo, eu acho melhor Portugal passar em segundo. Porque aí, ele entraria na chave de baixo da competição e poderia pegar seleções mais fracas durante as oitavas, as quartas e a semifinal. Pode ser que passe em primeiro. Primeiro, ele vai pra parte de cima da chave e aí tem seleções mais fortes que podem se classificar pras oitavas, pras quartas. Só que também tem aquele negócio, né, rapaziada? Se quer ser campeão, não tem que ficar escolhendo, né, confronto. Vai ter que jogar de qualquer jeito porque se quer ser campeão, tem que estar preparado pra isso. Mas nada melhor que pegar um caminho mais fácil, eu acho. Bom, já começou estreando, tá? É líder no grupo porque a França ganhou de 1x0 só da Alemanha. Portugal ganhou de 3x0. No primeiro tempo, acabou 0x0 ali. Teve mais chances de Portugal. Eu acho que Portugal, no geral, dominou o jogo, né? A Hungria é uma seleção mais fraquinha. Porém, no segundo tempo, quem abriu o placar, na real, foi a Hungria. A Hungria que começou abrindo o placar, só que teve um gol anulado porque estava impedido, né, o jogador da Hungria. Mas eles que abriram o placar. Aí depois o... acho que foi... como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui o nome do jogador que eu esqueci. Aí quem fez o gol foi o Rafael Guerreiro, tinha esquecido o nome dele. Mas foi um cruzamento de raspão ali do Rafa, né, pra ele. Fez o golzinho ali. Ele que abriu o placar. Aí depois daquele golzinho ali, a Hungria também tentou ir um pouco mais pra cima. E aí deslanchou depois, né? Aí o Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti e fez o segundo gol dele nos acréscimos. Limpou o goleiro ali e meteu a bica pro gol. Bom, além do gol, da vitória, da estreia de Portugal na Euro. Esses dois gols do Cristiano Ronaldo fez ele bater dois recordes, né? O primeiro recorde é que é o primeiro jogador a marcar, a jogar e a marcar cinco Eurocopas seguidas. É o primeiro jogador que fez isso. E outro recorde é que ele se tornou o maior goleador de Euro da história. Ele tem 11 gols, é 11 gols? Alguma coisa assim. Ele passou o Platini, né? Só o Platini ele passou. O cara tá com quase 50 anos e tá quebrando o recorde até hoje. Cara, não tem o que falar, velho. O Cristiano Ronaldo é monstro. Fora que na coletiva antes do jogo, não sei se vocês viram esse vídeo, mas é muito bom. Ele senta pra fazer a coletiva assim, aí tem uma Coca-Cola aqui. Aí ele olha a Coca, ele pega assim, coloca as duas garrafinhas de Coca pra longe. Pega e coloca de água no lugar e fala, beba um água, não beba um Coca. O cara, além de lindo goleador, ele também gosta de cuidar da nossa saúde. Esse cara é espetacular, cara. Até me emociona aqui. Tô feliz demais pela estreia de Portugal, pelo recorde já quebrado pelo Cristiano Ronaldo. Nada melhor do que começar uma competição dessa ganhando e ainda fazendo o maior jogador da seleção já quebrando o recorde. Que dá mais vontade, né, velho. No próximo jogo, eu não sei contra quem, deixa eu já dar uma olhada. Porque agora os próximos dois jogos de Portugal são duas seleções mais fortes, né? Começou com a Hungria, mais tranquilinha. O próximo jogo é contra a Alemanha, dia 19, que é no sábado agora já. Que hora que vai ser? Uma hora não vai dar pra me ver também não, porque eu vou estar trabalhando. E aí depois Portugal pega a França dia 23. Então os dois próximos jogos é que vai dar aquela pegada, né? Mas eu acredito que Portugal se classifique entre os dois primeiros. Eu tô torcendo pra classificar em segundo, não porque eu não quero que seja a melhor seleção do grupo. Mas como eu falei pra vocês, o caminho fica mais fácil. Mas também, se passar em primeiro também, vamos que vamos. Vamos pra cima das seleções também grande lá, mais forte também, que é toys, né? Como eu falei, em 2016 não era a favorita Portugal e foi lá e ganhou. Então é do mesmo jeito agora. Vamos que vamos. Bom, é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não é uma análise da partida, é pra gente conversar um pouco. Eu sei que o vídeo aqui não é uma live pra ter o chat ao vivo, mas os comentários também fazem parte do vídeo, tá? Então se você que tá assistindo, dá uma olhada nos comentários. A galera sempre comenta as coisas. Eu acho que faz parte. Apesar de não ser ao vivo, eu gosto bastante de acrescentar os comentários ao vídeo, tá? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá uma olhada nos comentários, que é muito importante também. Trocar uma ideia com a galera aí também, que é muito bom. Ainda mais nesse momento de competições de seleção, a galera se une bem mais, né? Porque os inscritos aqui, cada um torce pra um clube, né? E aí nesse momento a galera se une e não tem mais aquelas treta aqui no chat. Pelo menos tem esse lado bom aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Já são oito e meia, daqui a pouco tem que trabalhar. É, a vida não é fácil não. Tô até gravando isso daqui rapidinho, não vai ter muita edição nem nada. Mas é isso. Até o próximo vídeo e fui. Beijo.